E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 3, 2, 1, foi! 44 PHP! 44 PHP! Estava interagindo, mas não sei se está aí na live agora. 10, 9, 8, 3, 2, 1, F. Ela veio! Está lá, papito! Nem acredito que ganhei! Está lá, Radek! Estava interagindo aí na live. Manda Sting! Tenha Stinguard aqui, por favor. Ah, velho, não! Oh, 44 PHP! Onde você foi? Onde você foi? Está lá, Clã. Vamos aqui, ó. Depositar na conta do inscrito usando o cupom SONHO que dá 40% de bônus. 75 dólares. Vai virar 105. Saulão, esquipei todos os heads para você vir com o Grim agora. Então já pode chegar e dar um tiro, é isso? Vamos ver. Está lá! É isso, velho. Você falou que esquipou todos os heads? Está lá então, mano. Com o bônus, a gente já ganhou o valor que depositamos para você. Depositamos 75. E aí é uma luva aqui, ó, que no momento não está disponível, mas vai solicitando. Não vai vender a luva, pelo amor de Deus. Vai solicitando e daqui a pouco ela já vem. Se não vier hoje à noite, amanhã cedo, não vai vender, não vai fazer aprimoramento, não vai fazer merda. Pelo amor de Deus! Vamos abrir as caixas grátis aqui, ó. Vamos abrir as caixas grátis aqui tranquilo, naquela paz, na good. Na good aqui, ó, tranquilamente. Na tranquilidade. E a sua conta é a conta do grito, hein? Sua conta é a conta do grito, hein? Está lá. Pronto, ganhamos mais 3 dólares aqui nas caixas grátis. Mas o que você estava tentando? Estava tentando esse M4 Cyrix, hein? A M4 Cyrix e a USP Ticket to Hell. Vou tentar as duas para você. M4 A1 S Cyrix. 2 dólares. Pá. Pá. 1. 91. 87. Pá. Pá. Pum. 71. 35. 27. Pá. Pá. Pum. Mano, ele estava pedindo uma K Patrocínios ou uma Alpe. 38, 18, 70. Lá embaixo. Dá para dar o tiro nela, velho. Mas é um risco maior. É um risco maior. A Bloodsport mais barata que está tendo aqui é essa daqui, mano. É o mesmo preço de uma Alpes Imove. Aí você que escolhe. É o mesmo valor. A Alpes Imove está 89. Praticamente o mesmo preço. Vai ter que escolher uma das duas e a gente dá o tiro. Alpes Imove, ele escolheu. Fazer o seguinte, eu vou dar um tiro aqui de 38. Fé. Não veio. Não veio, não veio, não veio, não veio, não veio, não veio. Veio long, long, long. A Luvinha a gente ganhou. E a gente ainda vai ganhar mais um item aqui na Covert. Pode vir ela aqui, né? Pode vir ela aqui. Vamos querer ela. Veio uma AK-47 Nightwish. E ela não está disponível. A gente consegue pegar para você o Agente do Chinelo. Ganhamos para você, então, uma Luvinha, um Agente. 87, 88 dólares. A gente meteu o louco nessa Alpe. Mas às vezes, mano, compensa. Às vezes, compensa. Aí, eu tenho um último tiro aqui na Alpe. Vai aqui. É, não veio, não. O que é importante é que a gente conseguiu aqui, né? Aqui, qual seria o safe, clã? Posso falar para vocês o que seria o safe? Ganhou a Luva. Já recuperou o valor depositado? Ganhou a skin que você está querendo? Tipo, o safe. Três caixas Covert. Depois, sobra 10 dólar e abre uma outra caixa de 10 dólar. E tudo que pegar a bolsa e acabou, sai no lucro. Mas aí, a gente quis tentar o Profit maior numa Alpe as Imove. Acabou que não veio. Mas, tá coisa linda. Existe o método de conservador. E o agressivo. Nós foi no agressivo. CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus do seu depósito. Além de você ganhar 40% de bônus, você também participa de sorteios. Sorteios diários e o sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. E diário, todo dia, uma faca, uma luva, uma skin, na casa dos 1.800, 1.900, 2.000 reais. Vale a pena, velho. Vale a pena. Todo dia que você depositar, cola na live. Tweet.tv.br.saulo. E você consegue ver, por exemplo, hoje, ó. Estamos sorteando essa luva. Scarlett Chamag. Ontem sorteou uma estileta aquecimento de aço. Handwraps Overprint. Baioneta, Bowie, Falcon, outra luva, AK, Baioneta. Todo dia um sorteiozinho top. E também o sorteio mensal aqui, que vai ser sorteado no dia 1º de agosto. Aí em agosto vai ter outro sorteio mensal. Absurdo também. CSGO.net cupom sonho. 40% de bônus no seu depo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho